Aos 24 anos, Chaitanya Mahavrabhu deixou Nova Duipa para receber Sanyasa, a ordem de renunciante de um grande mestre chamado Keshawabharati. De lá ele foi para a cidade de Shantipur e depois para a cidade de Puri. Quando ele chegou, notaram Nala, que é uma ponte com 18 arcos que marca a entrada da cidade de Puri, o senhor viu a torre do templo e teve uma visão de Krishna. Ele correu em direção ao templo em transe de amor e quando ele entrou, correu em direção à deidade de Aranata para abraçá-lo. Quando ele se aproximou do altar, ele caiu desmaiado. Os vigias e servos daquele templo viram ele deitado inconsciente e pensando que ele era um vagabundo, uma pessoa qualquer, se prepararam para espancá-lo e expulsá-lo do templo. Vosso Deva Sarvabalma estava lá e ele os impediu de fazer isso. Ele ficou impressionado com a beleza do senhor Chaitanya, bem como as manifestações de êxtase ao ver quando o senhor Chaitanya viu o senhor de Aranata. Ele podia entender que ele não era uma pessoa comum. Com a ajuda de seus discípulos e guarda do templo, Vosso Deva Sarvabalma transportou o senhor Chaitanya inconsciente para sua própria casa. Ele estava muito preocupado com a condição do senhor Chaitanya e colocou um tufo de algodão diante do nariz para ver se ele ainda respirava. Ele ficou aliviado ao ver que o algodão se movia ligeiramente. Nesse interim, apareceram vários devotos do Chaitanya Mahaprabu que chegaram ao portão de leão. Lá no templo de Aranata tem vários portões e tem um que é chamado o portão do leão. E ouviram os outros visitantes do templo que Chaitanya Mahaprabu havia sido removido para a casa de Sarvabalma Batacharya. Simultaneamente, o cunhado de Sarvabalma, Gopinata Charya, passou por lá, visto que ele também era de Nova Duipa e os devotos do senhor o reconheceram. Mokunda contou a ele sobre que Chaitanya Mahaprabu havia tomado Sanyasa e tinha ido para Arapure, bem como ele tinha sido levado para a casa de Sarvabalma. Gopinata ficou emocionado ao ouvir todas essas notícias. Os devotos ficaram aliviados e muito felizes ao ver que o senhor Chaitanya estava ali. Sarvabalma prestou reverências ao senhor Nishananda, então pediu para que eles fossem ver a deidade do senhor Jaganata. Quando eles se tornaram e viram o senhor Chaitanya deitado ali, eles começaram a cantar os santos nomes de Krishna em voz alta. Isso fez com que Chaitanya voltasse à consciência. Sarvabalma, em afeição paternal pelo senhor Chaitanya, pediu para que ele não fosse no templo sozinho. Ele convidou ele e os seus companheiros para almoçar e tomar banho, que é uma etiqueta comum naquela época na Índia. Quando eles voltaram e se alimentaram, eles ficaram muito felizes ao ver variedades de comidas que eram oferecidas no templo de Jaganata. Quando Sarvabalma soube da origem da família de Mahapabu, ele ficou muito feliz, pois seu pai Maheshwara tinha sido um bom amigo do avô materno de Chaitanya Mahapabu, Nilambara Chakravati. O próprio Sarvabalma era muito mais velho que o senhor Chaitanya, e por isso ele sentia uma relação especial com ele. Ele falou o seguinte. O nome Krishna Chaitanya que você recebeu é muito bom, mas você foi iniciado numa linha de Sanyasis Bharati, que tem apenas uma reputação moderadamente boa. Eu posso conseguir que você seja reiniciado em outra linha de maior prestígio, se você desejar. Gopinata e os outros devotos ficaram desapontados ao ouvir Sarvabalma fazer essa sugestão. Inclusive, eles disseram que Chaitanya Mahapabu era uma encarnação de Krishna que veio para a Terra para ensinar o amor a Deus. E Sarvabalma duvidou disso veementemente. Chaitanya Mahapabu, quando viu os devotos que estavam discutindo, pediu para que eles não discutissem. O próprio Chaitanya Mahapabu pediu para que os devotos não discutissem com Sarvabalma Batacharya, porque ele era mais velho e estava apenas aconselhando por afeição a ele. E como eles poderiam se opor a isso? O senhor Chaitanya, dando o exemplo de como alguém que está livre do anseio de prestígio e que está pronto para dar todo o respeito aos outros, indicou que ele estava disposto a ouvir os conselhos de Sarvabalma. Sarvabalma Batacharya então disse ao senhor que ele era muito jovem e bonito. E que se ele quisesse manter seus votos de sonhaça, de ordem renunciada, deveria estudar o Vedanta de uma maneira muito mais séria de agora em diante. E isso despertaria uma atitude necessária de renúncia no mundo dele. E o senhor Chaitanya aceitou o convite para aprender com ele nos próximos sete dias o Vedanta. O senhor Chaitanya recebeu, nesse meio tempo, as instruções do Vedanta vindas de Sarvabalma. E durante todo esse tempo, o senhor Chaitanya permaneceu calado. Até que Sarvabalma Batacharya perguntou. O estudo do Vedanta é exigente. Um estudante que deseja compreender o material de maneira adequada, geralmente é obrigado a fazer perguntas para esclarecer áreas difíceis. E o senhor Chaitanya respondeu. Você me disse para ouvir, não para fazer perguntas. Portanto, eu tenho ouvido. Não encontro dificuldades em compreender os significados dos sutras, pois eles são tão evidentes quanto o sol. Por outro lado, suas explicações são confusas. Eu acho que elas escondem o significado claro dos sutras. Assim como as nuvens, esconde o sol. Sarvabalma Batacharya se sentiu menosprezado pelos comentários do seu Chaitanya. E de fato ficou até zangado. Ele começou a debater o significado da palavra Brahman com o senhor Chaitanya. Até que ele estabeleceu que o Brahman não tinha forma nem qualidades. E citou várias escrituras como referência. Chaitanya Mahaprabhu mostrou todas as referências lógicas das escrituras que Brahman, a energia de Deus, ela é cheia de qualidades. Até que o senhor Chaitanya recitou um verso que estava no Shri Matbaghatam, onde dizia o seguinte. Mesmo aqueles sábios silenciosos que estão totalmente satisfeitos e livres da escravidão prestam serviço devocional sem causa ao senhor supremo Hari, cujos passatempos são maravilhosos, pois tal é a natureza gloriosa de suas atividades. Depois que Vasudeva Sava Balma deu nove explicações diferentes sobre esse verso, Chaitanya Mahaprabhu exibiu sua erudição sobre-humana ao comentar o mesmo verso de 18 maneiras diferentes. Sem nem mesmo tocar nos significados dados por Sava Balma. O acadêmico ficou pasmo e sem palavras. Ele começou lentamente a entender que Chaitanya Mahaprabhu não era um ser humano comum, mas haveria a possibilidade dele ser uma encarnação do senhor Krishna aqui na Terra. Ele começou a se arrepender da sua arrogância e finalmente caiu aos pés do senhor Chaitanya e pediu a ele por perdão. O senhor Chaitanya, em sua bondade, aceitou completamente e disse que não havia motivo para ele pedir perdão. Na sua bondade, ele exibiu várias formas divinas diferentes para Sava Balma, começando com a forma de Narayana, com quatro braços. Depois ele apareceu com a forma de Krishna, de dois braços, segurando uma flauta. E finalmente, ele apareceu numa forma com seis braços. Duas mãos representando Sanyas, a ordem de vida renunciada. Duas mãos segurando a flauta, como Krishna. E duas mãos representando Ramachandra, como arqueiro. Sava Balma, que ficou vislumbrado ao ver todas aquelas formas, que brilhavam como se fossem milhões de sóis, caiu inconsciente, totalmente desmaiado. Depois de ver essa manifestação divina, Sava Balma Bhattacharya escreveu cem versos em sânscrito, em glorificação ao senhor Chaitanya. E ele mandou dois desses versos ao senhor Chaitanya, por um amigo chamado Jagadananda Pandit. E tanto o senhor Chaitanya, quanto os devotos que viram aqueles versos, ficaram muito satisfeitos. O senhor Chaitanya apareceu nesse mundo para ensinar como que um devoto deve agir em relação a Krishna. Ele se sentia muito ofendido quando alguém o chamava do próprio Krishna. No entanto, há muitas evidências nos livros antigos, escrito há mais de 5 mil anos, que Krishna apareceria novamente nesta época e naquela família específica. Mas isso já é outra história. Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considere se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos.